Já estamos de volta com o seu programa da comunidade, são 11 horas e 40 minutos, meio-dia, essa hora já é do almoço, né? Tem muita gente aí almoçando e olha, se você quer aprender algo bem bacana, uma receita gostosa, amanhã para o feriadinho, um tempero diferente, menu saudável no ar. E o menu saudável é lugar da Ed Sabor Natural. Ed, como é que está lá o restaurante, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, estamos lá com bastante variedade de comida saudável, né? Então você que ainda não foi lá, aproveita para ir amanhã, que a gente está abrindo amanhã normal. Isso, aí você pode ir lá conhecer o Ed Sabor Natural. Tem delivery, abre dia de domingo também, né? De domingo a sexta para almoço, a gente atende lá e delivery a gente está atendendo pelo iFood, mas não em toda Manaus, só algumas localidades. Tá certo, então. Hoje a gente vai aprender a fazer um creme de macaxeira com jambu. Vamos lá, então, como é que são os passos aqui? Nós vamos precisar da macaxeira, né? Vamos precisar do jambu. Macaxeira. Isso, macaxeira, jambu e alguns ingredientes que eu vou fazer aqui agora, receita passo a passo. Isso aí eu vou estar mostrando para vocês. Vamos lá, então. Então vamos lá, a gente precisa de azeite de dendê, tá? Que eu trouxe aqui, ó, vamos colocar aqui na panela. Mostra aí, Chicão. Tá? Um pouquinho de azeite de dendê. Quanto que é de azeite? Uma colher ou duas colheres, depende do tanto da macaxeira. Vou colocar aqui uma colher e meia. Vamos colocar aqui o alho, que é a base de todo, né? A nossa comida é alho e cebola. E aí vamos deixar refogar bem aqui. A panela já tá quentinha. Tá super cheiroso aqui o nosso estúdio. E aí a gente vai colocar agora, ó, cebola. Tá? Uma cebola pequena picada. Cebola pequena picada. Deixa eu tirar aqui. Tá bom. Então o que a gente já fez até agora? Colocamos primeiro... Isso, o azeite, né, na panela, o alho picado e a cebola picada. Certo. Aí deixa eu colocar o tempo pra dourar, é? Isso, a gente deixa pra dourar um pouquinho aqui, tá? Pra pegar bem o sabor desses ingredientes que é... É típico da culinária vegetariana, é alho e cebola, né? Não pode fazer uma receita sem esses dois ingredientes. Certo. Tá? Aí em seguida... Em seguida nós vamos colocar o sal. Eu tô usando aqui sal rosa, tá? Mas você pode usar o sal que você tem em casa. Esse aqui é porque é super rico, tem mais de 86 minerais, super nutritivo pra nossa saúde. Tá, pra ti. Olha só. E aí, gente, nós vamos agora colocar a macaxeira. Certo. Tá? Já amassadinha. Quanto de macaxeira, mais ou menos? Olha, depende do tanto que você quer fazer em casa, tá, Bruno? Aqui eu tô fazendo uma quantidade mesmo de demonstrativa, né? Então eu tô fazendo pouca. Tá? Mas assim, se você quiser fazer mais, aí depende. Você vai redobrando a receita, na verdade. Aí como é que faz aqui com a macaxeira dentro da panela? Olha, eu já... Mexe bastante, né? Eu vou mexer agora aqui um pouquinho ela e já vou colocar um pouquinho de água, tá? Que é pra ficar um cremezinho. Certo. Deixa eu pegar aqui a água. Tá aí. Que o seu Carlinho trouxe pra mim. Sim, sim, sim. Olha, eu vou colocar aqui, tá? Um pouquinho de água. Eita. Ele fica tipo um vatapá. Se você quiser fazer um bobó também, a base é essa e você vai colocar tipo camarão, né? Quem usa camarão. A gente usa o cocumelo lá no restaurante. Olha, muito chique. Usa o cocumelo de... É muito saudável, né? Isso, super saudável. Até porque aí também, além de ser saudável, é super regional, né, Bruno? Porque a gente encontra esses ingredientes todos aí no mercado. É bem fácil de encontrar. E é super nutritivo também. Sim. E essa receita de creme de macaxeira com jambu, foi pra regionalizar? Isso tem lá no cardápio? É, isso foi mais pra regionalizar mesmo. Mas a gente sempre faz também lá. Aí eu vou colocar, isso, eu vou colocar aqui, ó, o jambu, que é pra ele... Na hora que tá refugando, pode colocar pimenta? Pode colocar pimenta, se quiser colocar pimenta, não tem problema, pode colocar. Não tem pimenta. É. A pimenta aqui mesmo. A pimenta aqui mesmo, pode colocar. Pimenta que você preferir, pode colocar, tá bom? Pode colocar, tá vendo, Cristiano? Aí, ó, eu vou colocar agora aqui o leite de coco. Eita, Jesus, eterno. Leite de coco aqui, um pouquinho de leite de coco. Hoje meu almoço vai ser isso, porque diz que a gente vai ter que tirar foto. Tá, vamos colocar aqui um pouquinho de leite de coco. Folha de jambu, né? É, tem folha de jambu já aqui, ó, tá vendo? Olha como tá ficando bonito. Não precisa cozinhar antes de... Não, joga aqui mesmo. Joga aqui mesmo. Igual tá cacá, é? Isso, é igual tá cacá. Olha. E aí, gente, agora nós vamos finalizar, né? Vamos colocar um pouquinho de molho de tomate, tá? Pra ela não ficar totalmente amarelinha. Um pouquinho de molho de tomate. Molho de tomate. Que eu trouxe natural, que a gente faz lá no Ed Sabor Natural. Esse aqui é o? Aí esse aqui é o cheiro verde. Nossa senhora. Tá, pra gente finalizar aqui com o cheiro verde, na nossa receitinha, né? Pra ficar bem saborosa. Olha como já tá aqui pronta, gente. É super fácil de fazer. Muito fácil. Aí come com arrozinho. É, come com arroz, uma farofa e aí você pode colocar uma proteína da sua preferência. Deixa eu tirar. Bolho de tomate ok, né? Isso, bolho de tomate ok. Esse aqui também ok. Vou só provar aqui o sal. Vamos lá provar o sal? É, pra gente ver se tá bom. Mas eu já trouxe um pronto aí de casa. De 10 minutos você faz. Isso, eu trouxe um pronto, né, de casa. Deixa eu provar aqui. Vamos provar. Olha, pra você que tá em casa, que tá aprendendo essa receita, tem lá nas nossas redes sociais. Você pode pegar lá o passo a passo. E também você pode ligar pra concorrer aqui ao almoço, não é, de sabor natural. Liga no 3307-3950 e você ganha um par, né, aí de... Um par, um vale almoço, né? Isso, um vale almoço. Pra você e um acompanhante. Que é maravilhoso, o clima é maravilhoso. O suco de lá é perfeito. Nossa. Vamos agora provar, Ed? Vamos lá provar. Bem quentinho, bem quentinho. Bem quentinho. Vamos provar então aqui o nosso creme de... Luiz fica aí na tua, a gente que trabalhava. Creme de macaxeira, gostoso. Esse aqui ainda tem até uns pedaços que não foi muito bem amassado, mas vai ficar uma delícia aí pra você provar. Pronto. Olha, daqui a pouco tem o sorteio, né, aqui do Agora Premiado. Não esqueça a frase, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Muito obrigado por ter participado mais uma vez do programa. E eu vou provar aqui, o Luiz manda daí. Vou ver aqui, Luiz. Tá quente? Tá super quente. Vamos ver. Prova bem devagarinho pra não queimar. Jesus. Luiz, é contigo. Rapaz, eu quero um pouquinho depois aí, hein? E olha só que coisa legal. Duas escolas da rede municipal de ensino tiveram projetos aprovados na Feira de Ciências da Amazônia. E os alunos vão representar o Amazonas na Genius, Genius, Olimpíadas, em Nova Iorque, no Estado dos Unidos. Olha que coisa bacana. Confere aí. As escolas municipal Lucila Freitas e engenheiro João Alberto Menezes Braga, ambas na Zona Norte de Manaus, foram as campeãs na Feira de Ciências da Amazônia. O evento reuniu todas as escolas da rede pública do Amazonas em uma competição científica. E esse ano a gente teve a grata satisfação de ter dois projetos aprovados na FCA, que é a Feira de Ciências da Amazônia, para a Genius Olimpíada, que é uma feira de ciências que acontece em Nova Iorque. Isso é um grande incentivo para esses alunos e para a sociedade em geral. Um dos produtos foi criado para a distribuição da água da chuva captada na instituição com a colaboração de vários alunos, sob a coordenação do professor de ciências da escola. E a ideia era que o projeto atendesse a questão da distribuição da água da chuva que a gente ia captar na escola. E aí então, a partir daí, a gente pesquisou muito a respeito de alternativas e encontramos essa alternativa, que é o bombeamento por pistões líquidos a partir do aquecimento. Com a proposta de realizar o processo sem a utilização de combustível para aquecer a máquina manual que seria projetada, os alunos se dedicaram a usar a luz solar para que a bomba captasse toda a água da chuva. Ele simplesmente capta luzes solares e esquenta o motor. Em um sistema de compressão e expansão, faz com que a água seja bombeada e levada à bomba carneira. Da bomba carneira ocorre outro processo de pressão e compressão, fazendo com que ela seja expandida para longe, que pode ser para um reservatório de uma casa, de uma empresa ou para a irrigação de agricultura familiar. O segundo produto foi produzido a partir da reutilização do óleo de cozinha de residência domiciliar para a produção de sabão em barra. Alunos do nono ano do ensino fundamental foram os responsáveis pela pesquisa de campo e produção dos produtos, sob a orientação do professor de ciências da instituição. Esse trabalho tem o objetivo de conscientizar as pessoas da nossa comunidade escolar a não jogarem o óleo de cozinha pelo ralo ou pelo garapé que corta a nossa comunidade. E isso vai evitar as poluições dos garapés, contribuindo com todo o meio ambiente. Muitos aplausos aí para esses alunos super inteligentes. É a educação ultrapassando fronteiras, né? Que projeto bacana, que coisa legal, né? Em um momento em que o índice de pessoas que não compareceram à prova do Enem, em que nós ficamos aí mal vistos, né? Olha só que coisa bacana. Alunos daqui do Amazonas indo representar cada um de nós lá fora. São 11 horas e 49 minutos, já 11h50. A gente vai falar de um assunto que tem deixado o amazonense triste. Continua complicada a situação da saúde aqui no Estado. Os médicos estão sem receber há quatro meses. Ontem, na Assembleia Legislativa, eles queriam que os deputados aprovassem uma mensagem do governo para levantar dinheiro para quitar as dívidas. A dívida do Estado apenas com as empresas médicas passa dos 200 milhões de reais. São quatro meses de atrasos nos salários. Um problema que se arrasta há pelo menos quatro anos. As informações todas que nos foram prestadas na reunião foi de que o orçamento do Estado, ele já inicia com déficit de mais de 500 milhões para a área de saúde para o ano de 2019. Mas a maior preocupação dos médicos diz respeito ao projeto de lei enviado pelo governador Amazonino Mendes para pagar a dívida com as empresas do setor. Na segunda, o secretário de Fazenda, Alfredo Paes, anunciou a possibilidade de calote por falta de dinheiro no Caixa da Saúde. A manobra encontrada foi dar uma pedalada fiscal e pegar dinheiro do Fundo de Turismo Interior e do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O governo já usou isso em governos passados, e agora o governador está novamente para resolver o problema dos médicos, remanejar um dinheiro do fundo que não foi usado justamente para atender a saúde. A mensagem governamental apresentada por Amazonino Mendes é semelhante a que o ex-governador cassado e preso José Melo trouxe para a Assembleia lá atrás, quando precisou também saudar dívidas na área de saúde. Exatamente por isso, há preocupação dos parlamentares. Eles querem aprová-la, porém, querem propor mudanças no texto atual, que não deixa claro a utilização desses recursos que vão ser tirados de dois fundos. Os deputados querem que fique especificado na lei que esse dinheiro será usado para pagar exclusivamente folha de pessoal. Não podemos dar um cheque em branco para o Amazonino, isso é muito perigoso. Ele tem que dizer a ordem de prioridade dos pagamentos, quem vai receber por primeiro e quem vai receber por último, porque se o cheque ficar em branco, eles vão pagar os amigos do rei. Tirei que fazer uma CPI para verificar todos esses contratos, porque o governador Amazonino não mexeu em nada, manteve tudo como estava. E aí está aí o resultado, foi um desastre no governo anterior e um desastre agora no governo dele aí. Para o deputado Luiz Castro e membro da comissão de transição do governo Wilson Lima, a terceirização da saúde no Estado precisa ser resolvida e a responsabilidade ainda é do atual governo. Nós tivemos a operação Maus Caminhos, nós temos que mudar muito a relação custo-benefício na área de saúde. Nós precisamos efetivamente ter uma nova gestão pública transformadora na área de saúde. O governo que aí entrou, ele entrou para exercer um mandato interino e para fazer isso. Ele não fez. Se aprovado o projeto de lei, a saúde deve receber mais de 140 milhões de reais. Esse dinheiro não quita a dívida com as empresas. Inclusive, no final da tarde de ontem, os secretários estadual de saúde e de fazenda chamaram a imprensa para explicar a situação fiscal do Estado. Aprovado amanhã na Assembleia a autorização de remanejamento, imediatamente a Secretaria de Estado da Fazenda retoma o fluxo de pagamento como fez até agora. A confusão em torno da lei do governo foi resolvida com a alteração da mensagem governamental que segue hoje para a votação. Parágrafo 6º fica assegurada a destinação de 80% da arrecadação do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura e Serviço de Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, FTI, dos meses de novembro e dezembro de 2018 para aplicação na área de saúde. Que caos! E nesse momento nós vamos ao vivo até a Assembleia Legislativa, onde está o repórter Márcio Azevedo e vai trazer mais informações sobre esse caso para a gente, que está lá com os empresários das empresas aí responsáveis pela... Olha só, Márcio Azevedo, bom dia! Oi Márcio, tudo bom? Olha, a votação aqui na Assembleia acabou agora há pouco. Por unanimidade, os 22 deputados aprovaram a mensagem que veio do governo para transferir recursos, aproximadamente 122 milhões de reais de dois fundos. Um fundo do interior e outro do fundo da micro, pequena empresa. Porém, esse dinheiro não vai saudar na totalidade a dívida que o Estado tem na área de saúde, que hoje ultrapassa os 260 milhões de reais. Só com empresas médicas o valor de atraso de aproximadamente quatro meses está na casa dos 208 milhões de reais, ou seja, apenas um paliativo. Ontem, os médicos se reuniram na sede do Conselho Regional de Medicina e decidiram por entrar em greve a partir da próxima quarta-feira, dia 24. E nem a votação aqui vai mudar a opinião deles. Quem vai me explicar os motivos é o presidente do Conselho Regional de Medicina, o doutor José Bernardo Sobrinho. Doutor, mesmo com aprovação, para saudar a dívida, por que vocês vão manter a greve a partir da semana que vem? Boa tarde, bom dia! Houve uma plenária ontem no Conselho de Medicina, participaram muito grande dos médicos, e é como chegamos para o seguinte ponto, só voltamos a trabalhar com pagamento de três folhas, três meses atrasados. Em média, os atrasos são de quatro a cinco meses. Qual o ponto de vista nosso? Que nós temos certeza que este ano vai ter mais de um pagamento. Segundo o próprio governador, disse que não tem dinheiro mais, acabou o dinheiro. Então, se imagina o seguinte, se não receber agora os três pagamentos atrasados, já que o atraso é quatro a cinco meses, se recebemos três, a gente suspende a greve. Porque nós vamos ter que esperar até fevereiro ou março do próximo ano para receber. Tem médicos, inclusive, que não estão conseguindo fazer a matrícula do filho em colégio porque estão com débito. Tem médicos devolvendo a pagamento de compra porque não conseguem pagar a prestação. Tem médicos devolvendo o carro porque não conseguem pagar a prestação. Quando? Ele tem um crédito com o Estado de cinco meses atrasados. Agora, presidente, ou seja, de qualquer forma, a greve vai ser mantida. Somente se o governo, pelo menos, saudar três meses. Hoje ele deve o quê? O mês de agosto, que está devendo, agosto, setembro, outubro? Tem empresas que receberam junho, outras que receberam julho. Então, são quatro a cinco meses atrasados. Então, a decisão da plenária ontem foi só volta a trabalhar a partir do pagamento de três meses atrasados. O que vai ser mantido de atendimento? Atendimento deletivo, tanto cirúrgico como clínico. E, inclusive, vamos atender somente urgência. Urgência nós não podemos parar porque não se coloca a vida do paciente, não deixa o paciente em risco de vida, de morte. Mas o tratamento eletivo, de ambulatórios, de consultas clínicas e cirúrgicas vão ser suspensos. Olha, meninos, agora ele acabou de dar um detalhe, uma informação para a gente, que ele recebeu há pouco do Conselho Federal de Medicina. O Amazonas é um dos estados do Brasil que menos gasta na área de saúde. Dr. Bernardo, eu queria que o senhor repassasse essa informação, inclusive, em primeira mão para a gente. Quanto é que o Estado gasta? O Estado do Amazonas, no ranking nacional, é o 21º em gasto com saúde. Gasta apenas R$ 907,00 per capita por ano. Você pega, por exemplo, o Estado de Roraima, gasta R$ 1.700,00, Mato Grosso é R$ 1.500,00. Os outros estados, todos acima de nós. A capital do Amazonas também está em uma classificação bem ruim. Bem ruim, é o 21º também em gasto per capita por pessoa durante o ano. Então, dizer que o governo gasta muito não é conversa, porque nós estamos no ranking nacional, em 21º lugar, dos estados que menos gastam com saúde. Bom, agora outro dado, o senhor me falava ontem, o senhor recebeu informe de que no 28 de agosto existia apenas um pacote de luva para todo o hospital. Uma caixa de luva para todo o hospital. A denúncia ontem que recebemos foi essa, uma caixa de luva. Isso é frequente. Você vai no hospital, falta compressa, falta luva, falta esparadrapo, falta campo cirúrgico. Quantas cirurgias são suspensas por falta de material? Não tem campo cirúrgico. Não tem medicamento. Você é obrigado a usar antibiótico, por exemplo, ficar mudando cada dois, três dias um antibiótico porque você usa o que tem, não o que seria melhor para aquele paciente. Então, os insumos vêm faltando constantemente neste governo e agora agravou realmente, está numa situação insustentável. que o médico não tem condições de continuar trabalhando nesse ambiente de segurança para ele e para o doente. E o pior, que quando acontece isso, que você diz para o doente que está faltando material para atendê-lo, ele fica agressivo contra o médico. Eles acham que o médico é culpado. Quando, na verdade, o médico é tão vítima do sistema como eles. Presidente, muito obrigado pelas suas informações. E, olha, gente, vale ressaltar que se você tem alguma cirurgia marcada a partir da semana que vem, provavelmente a cirurgia não vai acontecer. Assim como também para quem tem consultas marcadas. Como disse o presidente do Cremã, aqui a partir do dia 24, quarta-feira, os médicos cruzam os braços. Somente, a partir do dia 21, ele está me corrigindo aqui, somente os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos. Então, é muito preocupante. Logo mais da noite, a gente vai ter uma matéria completa. Inclusive, nós fomos no Hospital de Proteção do João Lúcio, onde a gente conversou com um pai de uma jovem de 18 anos que está internada há 30 dias. Há uma semana, ela aguarda para fazer uma cirurgia. E a cirurgia não acontece porque lá eles informam que não tem material cirúrgico. É como o doutor Sobrinho acabou dizendo. Ontem, no 28 de agosto, tinha uma caixa de material, uma caixa de luva para todo o hospital. E não tem condição. Então, infelizmente, a população é que paga. Luiz, Bruno, eu volto com vocês. Obrigado, Márcio. Olha aí, o que o presidente acabou de dizer para a gente. Que nós temos 27 estados no Brasil, nós estamos em 21º de gasto. Ou seja, quase nada. Não se gasta muito, isso é conversa. Eu quero dizer para você que está em casa, quero pedir até a licença aqui da nossa direção, que falar por lei, falar difícil, esse negócio não é comigo. Todo mundo aqui sabe. Eu falo aqui, ó, olho a olho, na minha linguagem, na sua linguagem. Eu quero dizer que a única culpa do nosso estado estar desse jeito é do governo interino, sim. Temos uma ligação nesse momento, ao vivo, de um telespectador, é isso? Olha, vamos lá, então, ouvir esse descaso que está acontecendo e o telespectador quer saber. Dona Regiane, qual é a sua situação aí? Alô. Bom dia, dona Regiane, bom dia. Bom dia, bom dia. A senhora fala de que bairro? Bom dia, eu sou do interior de Erunepé. Como é que está a saúde aí, dona Regiane? Não, na verdade, eu não estou em Erunepé, eu estou em Manaus. Eu já estava aqui há algum tempo, né, e minha mãe veio para cá, tratamento médico. Certo. E está mais ou menos com uns nove meses também que eu perdi meu pai lá em Erunepé, né. Meu pai teve um problema no coração e lá trataram ele com um problema na coluna. E deram uma medicação errada para ele. Eu sei que meu pai morreu. E logo em seguida, minha mãe veio para cá. E ela estava sentindo muitas dores. E ela também já foi paciente do SECOM. Ela já perdeu uma mama, já é de idade. E hoje ela está praticamente com o rim atrofiado. Ela sente dores todos os dias, né. Aí nós levamos ela para o 28 de agosto. O médico disse que não podia fazer nada com ela. Fecha aqui para mim, Cris, rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Há quanto tempo o seu pai estava assim? Oi? Há quanto tempo estava nessa situação? Há quanto tempo a minha mãe está assim? Isso, a sua mãe, desculpa. Ela já está com bastante tempo. Ela já está com mais de ano que ela sente essas dores. E sempre quando ela está muito mal, a gente leva ela para o pronto-socorro, lá, aplica o remédio, manda ela para casa. A última vez, ela foi para o 28 de agosto, aí encaminharam ela para o Adriano Jorge. Lá ela fez os exames, né. Mas ele ficou só rolando. Até agora ela não conseguiu se operar. Tá certo. Obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. Que situação, né, Luiz, a gente está vivendo, né. Que situação. O que o estado do Amazonas está passando? Será que nós somos merecedores de tudo isso? Será que você, que vai lá e vota, põe seu dedo, perde tempo ou ganha tempo, indo lá votando, será que você fez o certo? Está fazendo o certo? Será que a culpa realmente é nossa? Eu digo que não. Porque a gente acredita, né, na pessoa que está sendo eleita. Não é isso, Luiz? Com certeza. Olha só, a dona Regiane é uma história de muitos amazonenses. O que que acontece? Ela veio de Irunepé, um município muito distante de Manaus, muito distante da capital. Aonde? Aqui no... Aqui, aqui com o nosso querido Chicão. A pessoa vem de Irunepé, onde já não tem atendimento lá, vem atrás de saúde, vem atrás de atendimento para a mãe, né, porque já perdeu o pai. O pai perdeu lá no município. Ela trouxe a mãe que sente várias dores. De muito longe, às vezes, a pessoa só vem para passar três dias porque pensa que vai ser atendida. Não sabe que existe o CISREG, né, porque quando a pessoa vai ser atendida, que vai dar o nome para o CISREG, é quase dois anos, meu amigo, para ter um atendimento no hospital público. Aí a pessoa vem com a mãe doente, né, com o dinheiro contado para passar poucos dias aqui em Manaus, e chega e se depara com essa situação, né. Não consegue ser atendida, primeiro porque não tem medicamento, e depois não consegue fazer cirurgia, porque também não tem condições. A gente ouviu bem aí o que disse o doutor ali, né, falou que, ó, graças a Deus que os médicos pensaram nas famílias que estão dessa forma. Não vão parar os procedimentos cirúrgicos, porque não tem condições de arriscar a vida de um cidadão. Mas consultas médicas, né, ambulatoriais ali também vão paralisar. Olha só, nós temos agora uma ligação, nós temos uma ligação, olha só, de uma moça que fez uma denúncia lá do 28 de agosto. Vamos ouvir agora o que ela diz. Ela tá na linha? Ela tá na linha? Vamos ouvir então. Alô? Alô, bom dia. Olha, o hospital já tem, assim, vamos dizer, um colapso, assim, desde o começo do ano. E agora mais, mais assim, mais até no ano, porque os funcionários têm que ir para o hospital, não tem dúvida de procedimento, não tem seringa para administrar medicamentos, não temos máscaras, fraldas, copos descartados para você estudar, para um paciente não tem, né. Nós estamos em descaso com a saúde. Ou seja, os recursos básicos que a saúde necessita para dar um bom atendimento para a população, você não tem. E isso prejudica imensamente, não só aos funcionários, mas à coletividade. Essa é a minha denúncia, que o governador olhe para os hospitais e perceba que lá não estão animais, que tem seres humanos lá, que estão tratando com vidas, que disponibilizem recursos, né, para os funcionários, para os enfermeiros, para os técnicos, para os profissionais de saúde, trabalharem. Essa é a minha denúncia. Essa é a denúncia de uma funcionária que sabe o que tá passando lá dentro do 28 de agosto. A gente acabou de ver o presidente aqui falando que só tinha um pacote de luas para atender todo, todo o povo que precisa da saúde pública. Eu quero dizer, eu quero dizer que os únicos culpados de tudo isso que está acontecendo chamam-se Amazonino Mendes, Francisco Deodato e Alfredo Paes. Vocês, secretários, que têm aí a responsabilidade de estar fazendo, de estar pagando, de estar ajeitando tudo que está errado, não fizeram, e dá detalhe, tem até dia de 31 para fazer, e aí? Não vai fazer, porque vai já acabar. Como é que acontece? Tchau para vocês, né? Tchau para a gente que precisa, que está ali na fila do hospital, que está ali necessitando. O pobre, o pobre é que paga com tudo isso, morrendo e passando por isso que a gente está passando. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais programa da comunidade. Até já. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai para o intervalo comercial,